Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rick com mais um vídeo pra vocês E hoje trazendo aqui um gameplay básico de Counter Strike Global, o Facev Só que é um porém, né? Tem um porém aí que não é o pirata, né? Eu não estou com o pirata, né? Eu comprei o original aí, consegui adquirir o original, né? Depois de bastante tempo aí, né? O jogo estava por 6 reais na Steam, aí eu não resisti, fui lá e páf, comprei 6 reais é muito barato, né? Falei, porra, vou comprar esse jogo 6 reais eu não compro nem um Mac feliz Aí eu fui lá e comprei o jogo E estou aqui já jogando, gostei pra caramba, tá? Recomendo o jogo aí online, cara, muito bom Falei pra galera do Face aí, né? Agora sim, um jogo bom de FPS, né? Parei de jogar essas merda free to play, né? Essas merda de jogo, não é... Não estou xingando quem joga, tá? Mas jogo gratuito, cara, é muito... Muito paia, muito cheio de lero-lero, muito cheio de badainha, beleza? Então é melhor você comprar um jogo do que você ficar querendo jogar jogo gratuito Você só se fode de jogo gratuito, tem hack Você toma banho à toa, é uma putaria total Bom, então vamos aqui buscar uma partida Eu ainda não estou, assim... É... Eu não entendi, assim, muito o jogo, tá? O online dele tem várias coisas que eu ainda tenho que descobrir Mas eu já estou mais ou menos esperto, né? Aqui também não sei se é mais difícil, cara Nossa É... Difícil pra caramba, né? A gente... O que eu estou fazendo aqui, cara? Por que eu venho para essa porra de lugar aqui, bicho? Sei lá É... É muito difícil, assim, jogar CS Ainda estou aprendendo O bagulho de mira, essas coisas, né? Me complica um pouco ainda, mas... Tá certo A gente vai achar aqui um negócio mata-mata Lápas clássicas, vamos lá Nada de... Planet of the Bomb, nada dessas coisas Buscar uma partida é bem fácil Vocês viram aí, né? Rapidão eu busquei a partida Demorou nem 10 segundos Já achou uma partida pra mim entrar Não precisa ficar esperando os outros players dar pronto Nada É rápido, cara Aqui o negócio é jogo rápido Eu comprei esse jogo porque lembra um pouco Call of Duty, né? Jogo rápido Você nasce, já corre, já mata e já acaba o jogo Você não precisa ficar correndo atrás de inimigo Caçando inimigo, nada Você nasce aí de frente O cara já mete bala nesse arrombado É assim que funciona aqui o bagulho Bom Vamos lá então agora sim partir pro gameplay Uhul Vamos lá Vou escolher aqui os CT, né? Os contra-terroristas Vamos lá F1 armas aleatórias ativadas Beleza, vamos lá Vou esperar aqui fazer um bom frag, né? Comecei a jogar o jogo hoje, então... Pota Vou tá muito ruim ainda Beleza Mandei um HS Tomei dano não sei da onde, bicho Ah, foi aqui Agora eu tô de famaça Deixa eu ver o que é isso A galinha, cara Galinha no gelo Que loucura Nossa Ai, cara Filha da puta Cara burro, tio Não me matou, hein? Pegou o corte e não matou eu Mas beleza Quando a gente manja das habilidades, né? É outra coisa Ó, tem nego subindo aqui Ele vai aparecer aqui Ah Fui deixar 3 tiros Eu pensei que era automático O cara de AK, bicho 3 tiros não é automático É se dá... É... Pensei que tinha Só ficar segurando, né? Mas não... Ah, é meu amigo Ali eu atirando no cara Pensando que era inimigo Mas pá, beleza Vamo lá, vamo lá Vamo matando, matando Nossa Tinha nem como aqui, cara Tanto de cara Que tava ali junto Beleza Agora vamos de algo, então A gente consegue Uma mira aqui Nossa O cara fez um double kill aqui, velho Esse John aí Tá fodedor Cala Galado Aê, HS Otário Deita aí, parceiro Vamo pro próximo Vamo pro próximo Vamo pro próximo Quem vai ser o próximo Aparece aí Relógio aqui não anda Vai, beleza Vai, beleza Vamo lá Cadê, cadê Cadê os inimigos aqui? Seus pau no cu Tá aqui um Fuzudo aqui, velho Tá, pô Esse cara tá Que fudendo Que cara é esse, bicho O cara não morre Sai daqui, galinha Não enche o saco Aquele cara tava Amorlagado, bicho Ou era eu Ou era o cara Ele tá lá na base, velho Eu não vou pra lá Cê é louco O cara tá amorlagadão, filho Eu meti bala no cara, bicho Deve ser esses caras Que tá com pingue de duzentos Olha aqui outro Nossa, quanta galinha, cara Que loucura Galinha no gelo é foda Nunca vi isso Bom, vamo ver Já apareci aqui no mapa Já espotei aqui no mapa Então agora vamo pegar esses Arrombado por trás Opa, que que foi isso, hein Que que foi isso Um lindo lag Um lindo lag Ah, eu dei essas doze, mano Por que eu erro tanto Essas porra Os cara ganhou e nós perdeu, velho Porra Caramba Fiquei 3 barra 6 Ah, cacete Bom, galera Mas Em breve aí, né Eu vou tá fazendo os gameplays de CS E vou estar melhor Esse aqui é meu primeiro dia no CS Então eu ainda tenho que manjar das habilidades E tal Pegar assim os Paranauê Né Então mais pra frente aí Eu vou tá melhorzinho, beleza Então é isso, galera Espero que tenham curtido o vídeo Comenta valeu se possível Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Gameplay comentado aí Em meu canal Falou, fresta Tchau Abraço Fui